Desde quando meu telefone tocou, era ela ligando e eu não consegui falar com ela. Porque nessa hora, 8h16, ela estava sendo morta dentro de uma escola. E a única coisa que nós queremos é que realmente vocês tenham segurança nas escolas. Nós queremos o direito de buscar nossos filhos com vida. Porque, se tu não põe um filho na escola, se a convidada é o conselho tutelar e até mesmo punido por isso. E quando você põe?